Boa tarde pessoal, tudo bem? Para você que está aqui acompanhando meus vídeos e está gostando, primeiramente não esquece de se inscrever no meu canal, não esquece de deixar o seu like se você gostar e não esquece de ativar o sininho da notificação. O importante é que cada vídeo que eu fizer novo vai chegar direto aí para você e você vai acabar acompanhando tudo com exclusividade. E eu quero dar andamento aqui sobre o assunto de radiologia falando o seguinte, algumas pessoas me mandaram mensagem no meu Instagram, no próprio YouTube, perguntando um pouquinho mais sobre essa profissão do técnico em radiologia. E agora eu vou falar para vocês o seguinte, o que é necessário para você atuar nessa profissão maravilhosa, onde você começa a estudar, você já vai se apaixonando logo de cara. Então pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é sobre o que faz o técnico em radiologia. Bom, ele é responsável por fazer a captação de imagens que são geradas através de uma fonte de radiação. Sendo essa radiação, eu vou utilizar o exemplo com que eu trabalho, sendo a radiação ionizante, certo? E aí a partir dessas imagens, o médico que está observando o exame que o técnico em radiologia realizou, ele vai obter um determinado diagnóstico, seja esse exame de raio-x, seja esse exame em hemodinâmica, em tomografia e em todas as áreas que existem na radiologia. E aí para vocês entenderem o seguinte, existem dois meios de você atuar nessa profissão. O primeiro é você realizando o ensino técnico, que nada mais é que um curso técnico, um curso de nível médio. O ensino técnico vai te dar uma visão mais prática, onde você vai aprender tudo o que envolve o processo de radiologia convencional, propriamente dizendo, é o raio-x em si. O técnico você vai ter matérias voltadas exclusivamente para a área da radiologia e de atendimento de paciente, por exemplo, eu tive matérias no meu curso, quando eu comecei, de ética profissional, de anatomia, patologia, física, tudo voltado para a área da radiologia em si. Eu aprendi algumas coisas sobre outras modalidades da radiologia, tomografia, ressonância, medicina nuclear e outras opções que te dão de atuação, mas foi tudo bem pincelado, foi como se fosse um resumo, só para eu entender o que eram essas outras áreas. Bom pessoal, o ensino técnico é o seguinte, é um curso de nível médio, onde você termina o ensino médio, ou já terminou o ensino médio, e você pode fazer esse curso de técnico em radiologia. A duração dele é de 18 meses, um ano e meio aproximadamente, e tem um estágio obrigatório de 440 horas. Eu falo estágio baseado no que eu estudei, certo? Eu não sei quantas horas são hoje. Valores. Eu vou falar baseado no valor que eu pagava há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, eu pagava o valor de 240 reais. É óbvio que o salário mínimo era outro, eu não sei o preço que custa hoje. Tanto é que se você for pesquisar na internet, é difícil você achar um lugar que vai te jogar o preço lá certinho do ensino técnico. Normalmente eles vão te direcionar direto para o pessoal que promove o curso da escola. Eu comecei pelo ensino técnico, eu vou falar as vantagens em se fazer o ensino técnico primeiro, porque você começando o ensino técnico, você vai ter uma visão ampla na prática do mercado, porque o ensino técnico, do que ele se baseia, propriamente dizendo? Ele se baseia mais em radiografias. O princípio de tudo, formação de uma imagem, como você se obtém a imagem, posicionamentos onde você pega o seu paciente, faz ele uma posição e ali você gera um tipo de exame radiológico. A parte da tecnologia em radiologia é outros 500. O que ela mostra para você? Ela mostra a parte científica do processo, onde você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu falo porque eu estou fazendo, estou cursando o quinto semestre de radiologia, isso eu já sou técnico e agora eu optei por fazer o tecnólogo. E eu sinto uma certa diferença entre os dois, porque o meu ensino técnico foi bem mais tranquilo do que está sendo a graduação. Eu posso dizer em partes o porquê de cada um, do não do resto das pessoas que atuam na radiologia, que muita gente opta por fazer o tecnólogo, é escolha sua. Mas o que eu preciso dizer aqui é que os valores mudam também, o tempo de curso também. Por exemplo, no tecnólogo você estuda seis semestres, onde são seis meses cada semestre, e após isso, ou dependendo da instituição, durante a sua faculdade você consegue fazer o seu estágio. E são aproximadamente 400 horas, eu não sei direito pessoal. Se você tem que o ensino técnico são 440 horas mais ou menos, o ensino do tecnólogo deve ser um pouco mais, porque te obriga a fazer estágio em outras áreas, não só na radiologia convencional, que é o raio-x propriamente dizendo. Você fazendo o tecnólogo te dá várias opções de mercado. Por exemplo, você fazendo o tecnólogo, você tem a opção de poder dar aula, ministrar a aula, ser professor. Tem instituições que exigem que o tecnólogo tenha pós-graduação em docência, por exemplo. Tem outras que não exigem isso. Exigem que apenas ele seja formado no nível superior, na graduação. Isso no caso acontece em muitas escolas técnicas, onde a pessoa que fez o tecnólogo, ela consegue dar aula sem ter uma pós-graduação. Mas se a sua visão é mais além e mais, vamos dizer, mais longe, você pode sim fazer o tecnólogo, fazer uma pós-graduação e dar aula em faculdades, onde o seu ganho vai ser bem maior do que o ensino técnico. E pessoal, assim ó, o primeiro passo que vocês têm que saber é o seguinte, aonde você quer chegar? Você quer fazer o ensino técnico para começar lá do baixo, do zero? Aprender tudo, vamos dizer, da forma certa? Isso no meu ver, pessoal, no meu ver. Até porque o nível de captação de pessoas para estar graduando, estudando, é bem maior numa faculdade do que no ensino técnico. Ensino técnico é uma coisa mais fechada. A graduação é uma coisa mais aberta, que é geralmente uma faculdade grande. Por exemplo, a faculdade que eu estudo é a FAMESP. Ela é uma faculdade grande aqui em São Paulo. Continuando aqui, pessoal, é o seguinte. Como eu estava dizendo, você tem duas opções. Fazer o ensino técnico ou o ensino do tecnólogo. Técnico é a formação de nível médio. Tecnólogo é a graduação, onde te dá a possibilidade de você, por exemplo, fazer qualquer concurso que exija nível superior. Bom, pessoal, continuando aqui. O que eu preciso colocar para vocês é o seguinte. O ensino técnico vai te dar uma visão mais... Eu não sei se é a palavra certa que eu vou definir. Prática. Onde você vai aprender tudo o que envolve o processo de radiologia convencional. Provavelmente dizendo, é o raio-x em si. O técnico, você vai ter matérias voltadas exclusivamente para a área da radiologia. E de atendimento de paciente. Por exemplo, eu tive matérias no meu curso, quando eu comecei, de ética profissional, de anatomia, patologia, física. Tudo voltado para a área da radiologia em si. Aprendi algumas coisas sobre outras modalidades da radiologia. Tomografia, ressonância, medicina nuclear e outras opções que te dão de atuação. Mas foi tudo bem pincelado. Foi como se fosse um resumo, só para eu entender o que eram essas outras áreas. Enfim, qual que é a melhor das duas para você fazer? O que compensa mais? O que vai te poupar menos tempo? Menos dinheiro? Isso que eu vou deixar bem claro aqui para você e tentar ajudar você, que está aí do outro lado, a escolher a melhor opção possível de acordo com os seus interesses. Seus interesses do que você quer aprender e do tanto que você pode gastar. Porque de um para o outro tem muita diferença. Bom pessoal, praticamente é isso. Tem vantagens entre o ensino técnico, tem vantagens no ensino tecnológico na faculdade, mas eu vou deixar aqui a minha marca, a minha opinião. O que eu acho que compensa? É óbvio que eu acho que tudo tem que começar do zero, pelo menos que nem foi para mim. Eu estou usando o meu como exemplo. Eu comecei no ensino técnico, logo eu acho que o melhor a você fazer, para você ter um entendimento mais dessa área, para você saber se é isso mesmo que você quer fazer, é você começar pelo ensino técnico. Lá na frente, quando você concluir, aí você decide se você vai querer fazer uma graduação, uma especialização, vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro, e você vai ver se é isso mesmo que você quer. Pesquisem antes, pessoal. Tem muita fonte aí na internet hoje para você pesquisar. Pesquise sobre a área da radiologia, se é isso mesmo que você quer fazer, se te interessou. Junta todas as informações que tem aqui nesse canal, e outros canais também, pessoal. A radiologia tem várias pessoas divulgando coisas sobre essa área magnífica. Junta todas as informações e dá o próximo passo, porque o próximo passo depende de você. Certo? Tchau. 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 Tchau.